Bem, estamos aí com o Vitor. Um criador de um canal chamado Psicoeducação. Estou curioso para saber por que psicoeducação, como surgiu isso, de onde veio isso. Então, dizem assim, é um ditado que de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. E das psicanálises tem um pouco de louco também. Mas, Vitor, eu queria que primeiro de tudo você se apresentasse bem breve, uma pequena apresentação para depois falar contigo. Então, vamos lá. Eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade. Boa noite a todos, todos que estão ouvindo essa live. Uma live de suma importância aqui, que tanto eu e o Oswaldo, a gente estava conversando há um bom tempo. Ela tem a finalidade de explicar, trazer um pouco mais sobre a história, de como eu comecei o canal, de como eu comecei toda essa minha militância. Não apenas sobre questões políticas, mas também sobre questões sociais. Parece que está dando delay aí, hein, Oswaldo? Beleza? Ok. Enfim, então a gente vai agora bater um papo sobre isso, mas ele pediu para fazer uma pequena apresentação. Bom, meu nome é Vitor, eu sou formado em psicologia, mas atuo dentro da clínica psicanalítica, já tenho um bom tempo. Sou escritor também, tem uma coluna no jornal aqui. Por favor, não confundir com aquele jornal da cidade online, que é um jornal, chapa branca, jornal que está a serviço do governo. Esse jornal aqui, ele é só de circulação na minha cidade. Eu fiquei impressionado que ele, tanto a fonte, quanto até a formatação, o layout dele é parecido com esse jornal da cidade online aí, mas não tem nada a ver. Eu era colunista de política nele, só que eu agora comecei a escrever sobre cultura, de modo que eu estou agora trabalhando mais as minhas concepções e impressões da política no meu canal do YouTube, que é o canal Psicoeducação. Certo, então. Ô, Vitor, nós funciona a forma, o canal é o seguinte, nós vamos dar cumprimentar o pessoal que está lá no chat, depois nós vamos saber mais sobre esse canal, aí damos umas paradinhas, se tiver pergunta no chat. Se tiver pergunta, pessoal, pode por pergunta, pode perguntar. Se tiver alguma dúvida, vamos sancionar essas dúvidas. Então vamos lá dar um abraço a todos que estão aí na live, né? Está o Estúdio, o doutor Jônata, Jônata Santos, fizemos uma live agora esses dias com ele, o Tribunos na Defesa está na live com nós, a Danira, Pati, Link, Daís, Tupan, Vinícius, Ramona, ou que é Olhe Almeida. Um abraço a todos aí, pessoal que estão aí, nós vamos dar uma continuidade, ele contar o que seria essa psicanália, como seria, do que seria, como foi feito, para depois nós entrarmos num bate-papo mais legal. Então vamos agora conhecer a história, vamos saber a história. Vitor, você tem meia hora para contar para nós a história de como surgiu esse canal, por que esse canal, o que seria esse canal, e o que te levou a fazer esse canal, o que esse canal traria para as pessoas, o que as pessoas poderiam esperar quem seguir esse canal, quem procurar ajuda, psicoeducação, né, seria uma ajuda, seria uma autoajuda, seria, tipo assim, seja uma boa companhia para si mesmo, com que seja um pouco, porque para os outros, é pouco tempo, né, a companhia dos outros seria um pouco tempo de companhia. Então, eu vou deixar você falar agora se tem isso para o pessoal todo ouvir, pessoal, se tiver dúvidas, faça perguntas, vamos lá, mas conte para nós, Vitor. Bom, vamos lá. Tudo começou quando eu dei conta de mim no mundo, tipo, eu dei conta do meu eu, meu eu no mundo. Isso é um termo mais voltado para essa questão da filosofia, do ser do ente, ente na qualidade de entidade. Então, quando eu me dei conta de que eu sou um sujeito que eu opero no mundo, eu opero na realidade, eu comecei a fazer um monte de perguntas. perguntas essas que ela tinha a finalidade de querer responder algumas perguntinhas que são bastante clássicas no mundo da filosofia. Que, resumindo tudo, é de onde que eu vim, a onde que eu estou e para onde eu vou. E o que eu sou. Então, eu sempre fui uma pessoa que a vida inteira eu questionava muito o mundo à minha volta, a cultura, eu queria estar inserido na realidade de fato. Eu tenho uma mentalidade mais inclinada a querer saber o porquê, a razão das coisas. E aí, é lógico que quando a gente começa a entrar nisso aí, a gente começa a querer buscar conhecimento, aí vai conhecimento na universidade. Eu lembro que quando eu comecei na faculdade de direito, imaginando que no direito eu ia ver muito mais filosofia do que essa questão do ordenamento jurídico. Só que o nosso ordenamento jurídico é tão grande, ele é tão vasto, que apenas a parte que você estuda filosofia no direito ela é insuficiente. Você vê ali o primeiro e o segundo período no máximo. Daí a pouco você fica só por conta de ver essas questões de regulação, de súmula vinculante. Enfim, o direito não conseguiu responder as perguntas que eu queria saber. E aí eu fui e deixei o direito e já me falavam bastante que na psicologia eu talvez teria essa resposta. Não necessariamente na filosofia, porque a filosofia, o curso de filosofia universitário, ele não é uma coisa que pode, digamos assim, te preparar para o mercado. digamos que a filosofia ela te prepara para você mesmo e para você, sei lá, seguir carreira acadêmica. Eu queria tentar fazer uma coisa conciliatória, por isso que primeiro eu tentei direito, depois que eu fui tentar filosofia. Então na psicologia eu já vi essa coisa, de atender a essas questões que eu estava querendo saber a resposta e ao mesmo tempo eu destinar um tempo ali onde eu pudesse construir um pouco da minha carreira, um pouco do meu futuro. Então na psicologia eu fui e assim que eu adentrei tive acesso a vasta literatura, os bens da autocultura e aí que eu comecei a ter acesso a alguma dessas perguntas que eu queria responder. Só que no meio disso tudo, cara, e isso explica um pouco essa questão toda que o Brasil está vivendo, a gente vive uma situação de intensa confusão mental. O brasileiro parece que ele está no auge de uma crise de identidade. E aí nesse momento eu vi que eu também fui absorvido por essa confusão mental, fui absorvido por essa crise. Foi uma coisa assim, eu fico pensando assim, cara, eu era uma pessoa que estava querendo sair desse mainstream para evitar de ser engolido por vans filosofias. Mas não, acabei que eu fui absorvido por vans de filosofias também. foi quando eu descobri um cara chamado Olavo de Carvalho e que ele me parecia ser um tanto quanto convincente por causa da sua escrita, a forma como ele escrevia as coisas e as suas impressões. Eu fui imaginando que esse cara ele era de fato sim uma referência no mundo das ciências e no mundo da filosofia e comecei a andar na curriola dele. Comecei a ver que o círculo intelectual que ele estava criando era um negócio muito pertinente e muito verdadeiro. Porém, como nem tudo são flores, até o tal do Olavo de Carvalho ele estava incorrendo em um certo engodo quando eu percebi que ele estava tentando encaminhar todos aqueles alunos dele e empurrar para esse governo que está aí. Não vou evitar ao máximo citar nomes, né? Aí que eu vi que a coisa tinha um caráter muito mais panfletário do que um caráter de ciências, né? De filosofia. Então eu comecei a ficar meio que desnorteado, cara, e falei assim, não, eu estou sem referência intelectual. Foi aí que eu apracei de vez a academia e aí comecei a acessar novamente esses bens da alta cultura e aí que eu fui me organizar, sair dessa noite longa que eu estava. E aí, dentro dessa questão toda, essa confusão mental toda que recaiu sobre mim, eu senti a necessidade também de querer fazer esse reparo para quem estava me acompanhando, porque desde sempre eu escrevia, desde sempre eu já estava publicando artigos em blogs, artigos em canais, Facebook, etc. E, inclusive, foi por causa disso que eu comecei, que eu fui visto e ganhei uma coluna aqui no Jornal da Minha Cidade. Por eu ter ficado muito tempo produzindo vãos, pensamentos, eu falei assim, quer saber? Eu vou juntar a fome com a vontade de comer. eu estou notando que os brasileiros, via de regra, ele não está tendo mais aquele tato com a leitura. O negócio é ir para isso aqui mesmo, para a internet, usar as redes sociais e usar o YouTube. E aí que eu pensei o canal Psicoeducação nessa tentativa de querer trazer a pessoa que está eivada dessa confusão mental para uma visão com mais tato com a realidade. E desde então eu venho fazendo isso, o meu canal ele cresce de uma forma um tanto quanto modesta, não é aquele crescimento daquela bomba, não sou nenhum fenômeno da internet, mas as pessoas que vão assistindo meus vídeos, vão fazendo ali as minhas análises, acessando as minhas análises, elas se sentem representadas e se inscrevem no canal, devagarinho, devagarzinho. eu já cheguei aos mil inscritos, eu já consegui tempo de retenção suficiente até para monetizar o canal, ou seja, isso é um indicativo de que as pessoas assistem o meu vídeo do início até o fim, dando muito tempo de visória, tempo de exibição, então eu estou vendo que está dando certo, eu tenho que continuar falando, eu chamo meus pensamentos de penceiro luminoso, então eu fico colocando as coisas no meu pensamento e eu imprimo ele nos meus vídeos, tem dia que eu publico quatro vídeos num dia só, tem dia que eu publico um, tem dia que eu nem publico, isso aqui é uma máquina que eu não tenho muito um pouco da coordenação sobre ele, eu só sei que ela está, enquanto ela estiver produzindo, enquanto o meu espírito estiver produzindo essas noções, eu vou documentá-la no meu canal. E é interessante, Oswaldo, que já tem mais de dois anos que eu estou fazendo isso, já tem mais de dois anos que eu estou nessa empreitada aí de querer imprimir os meus pensamentos, eu acho interessante de vez em quando eu pego um vídeo meu muito antigo, lá no inicinho de dois anos atrás, e você vai percebendo que a gente vai sempre atualizando as nossas convicções. Uma pessoa que tem a cabeça voltada para querer buscar a realidade mesmo e não viver de panfletagem, de propaganda, de isso ou daquilo, a pessoa que está querendo se inserir no mundo real, ela vai estar sempre colocando as convicções dela em revisão, ela vai sempre chegar a pegar num final de semana e falar não, tá, isso aqui, beleza, eu estou pensando nisso aqui agora, mas isso que é assim mesmo, aí eu começo a falsear, vou começando a falsear, e de modo que se essa, esse pensamento, ele não estiver bem alicerçado, ele acaba caindo e vai surgindo o outro, a gente vai estar sempre modelando e renovando, revisando o itinerário. Então, essa aí, pode dizer que é uma pequena introdução que eu posso fazer a respeito da minha trajetória, até aonde chegou no canal Psicoeducação, e é mais ou menos por aí. David, você falou ali que você estava fazendo direito e mudou para psicologia. Deixou de ser direito e foi torto, é isso? Porque muitos falam que a psicologia, deixa eu fazer uma pergunta para vocês sobre isso. psicologia, psicólogo, psicanalista, 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 pessoas que procuram essa ajuda são pessoas doentes? Talvez não, como se deve dizer isso? Talvez não. Às vezes, a pessoa, ela só está confusa. É lógico que tem, sim, transtornos mentais, doenças mentais, diagnósticos inteiros, mas, às vezes, a pessoa, ela só está meio, sabe? Porque o mundo também está muito convidativo ao sujeito de ficar confuso, né? Então, às vezes, a pessoa busca a psicoterapia e aí, quando a pessoa, ela está, de fato, confusa, uma das técnicas que é bastante usada aí é a própria psicoeducação, que é o nome que eu coloquei no meu canal, né? Porque eu, a atual conjuntura do Brasil, ela está, digamos que, confusa, né? Então, eu estou usando a psicoeducação, que é um termo da psicologia cognitiva, mas eu apliquei ela para as coisas mesmo para tentar ajudar a pessoa a sair dessa confusão. Na psicologia, pode falar. Eu te perguntei isso porque tem muitas pessoas que pensam, pô, mas eu não estou doido, eu não estou louco para procurar um psicólogo, então, a pessoa tem que entender uma coisa, não é um problema de estar influente ou não, talvez está com algum problema que não consegue resolver, talvez tenha alguma coisa dentro dela que ela não consegue jogar para fora, talvez tenha umas dúvidas que vocês, profissionais, conseguiriam ajudar a resolver. então, eu quero deixar para as pessoas, não é só que, ah, eu não sou louco, eu tenho um amigo que eu falo com ele, eu não sou louco para o psico, eu não sou louco, quer dizer, então, pessoal, o que ele está falando é uma técnica, é um estudo que hoje é uma profissão deles, e eles conversando, talvez, conseguem resolver um problema que não serve nem para médicos, nem para remédios, e é isso, né, Existe hoje em dia, Existe hoje em dia, Oswaldo, uma grande psicofobia, né, em relação a pessoa achar que talvez ela está doente, na verdade, ela nem está, mas aí ela evita querer colocar isso para as pessoas, até mesmo para buscar ajuda, com medo de ser taxada de doida. Talvez a pessoa, nem de um remédio e toma remédio por qualquer coisa, dor de cabeça é um remédio, isso cabe remédio. Você tem ideia, Oswaldo, você tem ideia, adolescente em crise de identidade, né, porque quando a gente está adolescente, a gente automaticamente, a gente acaba precisando de psicólogo porque a gente vive um monte de crise, é uma crise de identidade em termos dos pensamentos, em questão do próprio corpo, né, você está ali desenvolvendo seus caracteres secundários, caracteres sexuais secundários, e aí você fica meio confuso ali. Só nesse momento, algumas pessoas sabem lidar com essa confusão mental e nem precisam de um psicólogo, outras não, mas isso não significa que ela está doente, não significa que ela está precisando, sabe, de tomar remédio, por exemplo, né, e muitas das coisas que acabam indo para a clínica, chegam para a gente, às vezes nem é demanda para uma psicoterapia, um tratamento, assim, sabe, uns de seis a um ano fazendo análise, fazendo sessão de psicoterapia, ou até mesmo, no meu caso, que eu, apesar de ser formado em psicologia, eu sou bacharel, eu exerço mesmo é na clínica da psicanálise, que parece que é a mesma coisa, mas tem uma certa diferença, depois eu posso até entrar nesse campo aí para colocar a questão, mas de modo que às vezes a pessoa só precisa de uma terapia breve, nem precisa de fazer, digamos, um grande pacote para ela tentar se entender ou se enxergar na trama do mundo, né, e isso acontece demais, a pessoa precisa estar bem resolvida com isso, e não deixar levar por esses gatilhos da psicofobia, de modo geral. E não acontece caso também de pessoa usarem que está doente ou para levar vantagem, ou para fazer chantagem, ou qualquer coisa, e acaba depois pondo aquilo na cabeça e se tornando talvez até doente ou não? Pode acontecer isso também? De pessoa usar... O quê? Pode acontecer de pessoas usarem a desculpa que está doente, se fazer de ah, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo, e aquilo acabar a própria mente dele captar e achar que está doente e a pessoa acabar tornando doente? Ou não pode acontecer isso? Tem duas formas disso acontecer. A primeira é a questão da psicossomática mesmo, né, a pessoa está com um problema ali de ordem emocional, alguma ansiedade, algum trauma ali mal resolvido, e isso pode se manifestar no corpo, né, que aí a gente chama de doença psicossomática. Quer ver? Fibromialgia, eles falam que ela tem ordem emocional, a tal da psoríase seborreica, tem gente que fala também que ela tem de ordem emocional, e há também aquela pessoa, e isso na psicanálise a gente chama de ganho secundário, que é aquela que gosta de se vitimizar e fingir que ela tem uma fragilidade só para ela ganhar algumas coisas ali por debaixo dos panos, entendeu? Aí a gente chama isso na psicanálise de ganho secundário, às vezes a pessoa não tem nenhuma fragilidade nem nada, mas ela está fazendo aquilo ali para ter ali um ganho além, né, ou então isso pode acontecer mesmo com pessoas que estão doentes e aí ela ciente de que as pessoas a veem com fragilidade, ela vai ganhar um tratamento especial, alguma coisa nesse sentido, e ela vai, no meio da dor, ela vai buscar o prazer, né, que é essa questão do ganho secundário. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aí, entrou a Nisca ali, entrou a Daizinha, a Gabi, Igor, Jonathan, é a Thaís, obrigado Thaís, boa noite, a Lica, abraço Lica, meu filho também está ali, o Cauê, meu filho Cauê é aquele que fez aquela música Tortura, nunca mais, acho que você deve ter ouvido a música, né? É o que passou no finalzinho lá da série, né? isso, eu vou pedir depois deixar pra vocês um canal, sigam o canal dele, dê uma força, ele precisa conseguir lá chegar a mil pessoas, precisam monetizar o canal dele, e lançou também agora um álbum novo, várias músicas também, bem interessante, bem legal, o Cauê está ali, meu filho, abraço meu filho Cauê, Max está ali também, acho que está ali também o doutor Marcírio, também deve estar ali na live com nós, Noelia, a Ana, Fernanda, é a mãe dos meus filhos também, está ali na live, não a minha esposa atual, a mãe dos meus filhos, está ali também, um abraço pra ela, pra Fernanda, o Igor, deve ser o FS Augusto, Denise, então é legal a gente ver pessoas, principalmente o filho da gente acompanhando e buscando, deixa outra coisa pra você que, você falou ali, é muitas pessoas vivem no mundo real, o que é mundo real hoje em dia com a internet, com fakes news, com montar um fake, deixa eu dizer uma coisa, conhecer uma pessoa, montou um fake, uma menina, ela montou um fake, eu falo aquele plato espiritual, quando as conversão, ela montou um fake, começou a viver aquele fake, depois, ela não se achava que ela, ela era aquela pessoa do fake, aquele personagem que ela criou, ela acabou vivendo, então quando você fala mundo real, você acha que nós vivemos no mundo real hoje, com essa internet, com esse mundo que tem hoje aí, ou não seria o mundo real? Depois do conceito de modernidade líquida, do sociólogo Sigmund Bauman, fica difícil mesmo a gente falar o que é mundo real hoje em dia, porque parece que as pessoas estão bem à deriva, flutuando mesmo nas suas próprias crenças, nas suas convicções, mas dentro da filosofia existe uma corrente chamada realismo filosófico, que ela pretende analisar a realidade para além dessas questões do imaginário, e aí é nela que a gente encontra aquilo que a gente chama de realidade nu e crua, uma realidade que é amarga, é uma realidade que às vezes ela não é tão interessante de ser pensada. As pessoas, em geral, elas criam esquemas mentais que levam ela a viver numa espécie de mundo das ideias, e ela acaba vivendo lá, esse que é o ponto. Ela vive lá até a realidade dar um tapa, um tabef na cara dela, que é aí que esse que é o ponto. Eu, no caso do Evandro, eu conheço um cara que viveu umas ideias aí, aquela loucura, daquelas ideias dele, que eu acho até meio debimental essa pessoa até hoje. Me diz uma coisa, se vocês devem ter ouvido falar, a gente sempre vai falar, tem pessoas que fazem a sua própria tempestade, depois fica difícil e triste quando vai chover em cima dela. Isso é uma realidade, faz parte da parte do ciclo também, ou não? As pessoas que criam a sua própria tempestade, elas criam aquelas próprias tempestades e depois se encontram triste quando chove. Aí se arrepende do que fez. Acontece muito isso ou não? Seria um sinônimo? Sim. Tem um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, que ele tinha uma máxima que explica muito isso aí, que ele fala que o inferno são os outros. Ou seja, as pessoas elas permitem com que o outro crie ali os seus próprios fantasmas, os seus próprios monstros para assombrá-lo depois. Isso acontece bastante e isso é muito recorrente na sociedade de modo geral. Quando a gente fala de reputação, por exemplo, a reputação é o meu eu na cabeça do outro. Às vezes, se essa pessoa ela é honesta, ela vai te desenhar ali de uma forma o máximo de conectividade possível. Agora tem outros não, tem outros que vão te desenhar ali como se você fosse a pior pessoa do mundo. Então isso depende da compreensão do outro. Mas agora é lógico que a gente tem um ponto de partida. O inferno é o outro, mas não é necessariamente o outro. Às vezes, nós mesmos e nos encarregamos de criar os nossos próprios fantasmas. E eu imagino que isso aí tem conectividade com o que você falou. Para isso, para isso, pode falar. Eu vejo coisas, pessoas até, que talvez acabam perdendo a amizade, acabam perdendo uma coisa por criar um negocinho na cabeça e não saber. Eu sou uma pessoa que me conhece, eu sou uma pessoa seguinte, se eu errei com você, eu vou chegar para você e falar, Vitor, me perdoa, eu errei. Eu errei. Eu quero sua amizade, eu não quero ficar sem sua amizade. Puta, eu falei besteira, fiz uma cagada. Eu vou ser sincero e abaixar a cabeça e dizer, mas tem pessoa que não, ela fala coisa, ela sabe que está errada e continua com aquilo errado. O que seria? O que é isso? O que gera uma pessoa isso? Por exemplo, eu vou pegar isso aqui e falar, você fala, é uma caneta. Eu falo, não, isso aqui não é uma caneta, isso aqui é um pincel. e eu teimar até o fundo com a opção, mas eu sabendo que é uma caneta, o que gera uma pessoa isso? Faz parte desse ciclo também? Olha, hoje em dia, a gente está vivendo a era do clubismo, né, cara? Então, as pessoas parecem que elas estão mais preocupadas em provar o ponto delas do que ir em busca da verdade. Igual, por exemplo, você pegou o exemplo da caneta aí, a pessoa está vendo que é caneta, a pessoa está vendo ali que a escrita ali não é de pincel, é de caneta, mas ela afirma que é pincel, muito provavelmente ela querer que você imagina que é um pincel, isso vai ter um ganho, seja político, seja simbólico, seja prático, vai ter um ganho para ela. Pode ser um ganho até para aliviar, massagear o ego dela, para falar, ah, não, eu estou certo, mesmo não estando. Então, a gente está vivendo numa era, hoje em dia, que a gente está praticamente desconsiderando coisas elementares só para provar o ponto. Quer um exemplo básico aí que eu posso colocar é essa questão da ciência pós-pandemia. Tem gente aí acreditando que a ciência está dividida, que existe uma ciência a serviço de um determinado grupo político e a ciência a serviço de outro. Isso nunca existiu, a ciência é uma coisa só, a ciência não existe um debate científico entre grupos políticos, não. Quando existe um debate no meio científico ela é entre os pares e mesmo assim entre cientistas, pessoas que estão produzindo ciência, né? Agora, você acreditar que... Oi? Aproveitando o que você falou, aproveitando o que você falou da pandemia, deixa eu perguntar uma parte da ciência, quanto tempo vai demorar para nós girar tudo jacaré? Tem um tempo certo, não tem um tempo certo, como que você sabe dizer isso? Pois é, mais de 70% dos brasileiros já com os seus respectivos bracinhos imunizados, mas mesmo assim tem gente achando que a gente vai virar jacaré mais cedo ou mais tarde, né? Eu acho que a gente não vai virar não, se fosse para virar já teria virado. Agora, tem pessoas que nunca deixaram de ser jacaré, né? Um deles é esse mesmo que falou que ia nos outros ter virado jacaré, esse cara é jacaré a vida inteira. Ele só está precisando de um compadre Washington e um Beto Jamaica porque ficar dançando com a faixa presidencial ele já está dançando, né? Só está precisando da loira do Tchan e a Carla Pérez lá. Eu admiro muito essa profissão sua, essa profissão, vamos dizer, que gera em volta das suas e outras, porque eu acredito que é preciso muita coragem, uma pessoa levantar e falar o que pensa. Mas eu acho que é muito mais coragem ainda você sentar e ter que ouvir o que os outros pensam. Eu acho que tem que ter muito mais, tem que ter muito mais coisa, porque você levantar e falar o que pensa, tem que ter coragem, mas você ficar sentado ali e escutar tudo aquele, e o pessoal tentar te convencer ainda que está certo, convencer aquilo ainda. Então, eu dou parabéns para vocês, que são guerreiros, são heróis, sabe? E aproveitando, nós falamos nesse negócio daí, eu não sou muito de entrar em política, sabe? Eu sou antipolítica, assim que eu não gosto muito de entrar em política, ou melhor, eu gosto de política, eu não gosto do que está acontecendo essa guerra de ídolos, essa guerra de amigos brigar com amigos, amigo discutir com amigo, perder amizade de amigo, amigo tirar amigo de página só porque falou de um candidato. Eu acho uma besteira, eu acho que amizade é uma coisa tão pura, é uma coisa verdadeira, uma coisa que é para se guardar, um amigo verdadeiro, tem que guardar, é um tesouro que você tem um amigo verdadeiro. Então, tem amigo que se perde, cara, destrói, briga até por causa de política. E a gente vê, cara, o problema está ali da intolerância religiosa, eu não perguntei sobre a religião, porque nós vamos falar sobre isso, acontecendo ataques religiosas. hoje eu conheci com um rapaz e ele está contando comigo, falando, pedindo ajuda, esse rapaz é da cidade, eu não vou falar por enquanto o nome do rapaz até eu pegar melhor, esse rapaz está tendo vizinhos, pessoas próximas ali, atacando a casa dele, atacando no querendo que ele toque, ele toca a umbanda dele, começa às seis da tarde, termina às 22 horas, cada hora de silêncio. Ele mandou para mim, tem os documentos, eles têm o alvará, tem autorização, tem tudo, não quer. Aí eu vi um áudio do que o cara falou para ele, o cara falou assim, não, mas não pensa que não é intolerância religiosa, eu não estou achando ruim por causa da intolerância religiosa, é que eu não gosto do barulho desse tambor que vocês fazem aí, eu não gosto dessas coisas que vocês profetizam, porque se fosse até uma festa no Biden, um aniversário, eu entenderia, mas essas coisas não. me diz uma coisa, ele falou que não estava falando sobre ataque à religião, e falar uma coisa dessa, que o que ele está praticando, ele não gosta, se fosse um bagel universal, ele estaria, então está criando uma religião. Isso aí tudo, a gente vem analisando, eu quero perguntar na parte psicóloga, eu não sei como chama, quando você começa a entrar na cabeça de uma pessoa na psicologia, como chama? Entrar dentro da cabeça dos outros na psicologia? não, quando você começar a criar por coisa na cabeça da pessoa, tentar induzir, na psicologia tem um nome em inglês? Não é necessariamente na psicologia, mas a gente usa o termo dissuadir, quando você está sugerindo, quando você faz a sugestão, na psicologia, na psicanálise, a gente tem esse termo, que é a de sugestionar, sugestionar, na psicologia não usa muito isso não, na psicanálise já está em desuso, mas tem alguns que utilizam ainda, mas é já, assim, é algo bem anacrônico a pessoa querer usar do poder de sugestionar, mas prossiga aí com o raciocínio. E funciona esse poder? Ou as pessoas se deixam levar porque querem? A minha pergunta é essa, que eu ia chegar. Esse poder de tentar induzir funciona, ou as pessoas querem deixar se levar por ser induzida? Isso depende, Oswaldo, do quanto que a pessoa é vulnerável também a ser sugestionada, né? Porque tem pessoas que têm personalidade muito forte, e aí esse tipo de indução, elas não funcionam muito bem, né? Ao passo que já tem outras pessoas que são tão sensíveis, tão frágeis aí, essas amenidades, Todas essas questões todas aí, que ela é prato cheio pra ser, igual o menino colocou aqui, o Marcílio Souza, manipulação, seriam manipulados por terceiro. Mas a finalidade do psicólogo não é necessariamente manipular, mas o fato é que existem pessoas que estão manipulando as outras o tempo inteiro. Sobre essa questão da intolerância religiosa aí que você citou, eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida de que isso possa ser um produto da propaganda, da propaganda, né? Desse excesso de ficar querendo o colocar, transformar, por exemplo, o cristianismo em política, né? E a pessoa, a partir do momento em que ela transforma a religião dela em política, ela vai querer meio que marginalizar as outras e aí você vê a intolerância acontecendo na prática. Onde eu queria chegar para te falar, eu vi esses dias aí atrás, me mandaram, eu não acreditei, eu assisti umas quatro, cinco vezes para ver se era vontade se não era mesmo, uma senhora aí que era para estar respeitando a Constituição, que tinha o dever de respeitar a Constituição, ela criticando um candidato foi de um comício, acho que foi um comício, não sei bem, aí uma senhora que é mãe de santo, pegou pipoca, pegou umas pipoca em cima dessa pessoa e essa senhora acabou dizendo que estavam, prepareu-lhe o diabo para dar poder, uma religião do diabo estava preparando o diabo para poder tomar posse. Pensa bem, e até da pessoa falar, falou, talvez falou besteira, falou, mas eu falo das pessoas que eu vi depois acompanhando e dando razão, inúmeras pessoas acompanhando e dando razão a ela. Quer dizer, em primeiro lugar, essa mulher, eu até vou falar quem é a mulher do senhor Bolsonaro, a primeira-dama, a dona Michele, eu acho que ela tinha que estar em primeiro lugar defendendo, eu não estou falando sobre política, eu falo sobre a pessoa, devia estar defendendo a Constituição a qual o marido dela carrega. o presidente tem que o que? Honrar e respeitar a Constituição. O artigo 5º da Constituição diz sobre a intolerância religiosa. Então, a mulher ir falar uma coisa dessa, de uma religião, aí eu penso uma coisa, agora eu falo para você, ah, pulando ali, é isso, eu estou jogando uma coisa contra a outra, eu estou causando uma guerra, daqui a um dia nós vamos virar aqueles países muçulmanos, vai ter guerra, como é, guerra religiosa que tem lá em cima, guerra, guerra santa, o Brasil vai acabar virando uma guerra santa, porque o povo, ah, vai chegar uma hora que não vai aguentar, vai chegar uma hora que é muita coisa. Nesse rapaz que, foram na casa dele, perturbar, sábado ele fez um trabalhinho de preto velho, até parou, parou, batendo palminha com a mão, para não fazer barulho, para não dar o vizinho, das seis às dez da noite, respeitar o horário do silêncio, foram atacar ele, mandaram coisa, disseram coisa, ele já foi fazer um beó, já conversei com ele, falei, estou vendo advogados para conversar com ele, então, isso aí está gerando o quê? Porque se eu, eu estou lá em cima, não vou nem falar de polícia, eu sou um artista famoso, um cara, todo mundo gosta de mim, eu pego lá um, um gole de um refrigerante, eu falo, pessoal, esse refrigerante é bom, todo mundo vai querer beber aquele refrigerante, porque eu falei que é bom, se eu falo para você, ó, as canetas que você escreve não é boas, escreve com uma caneta, você vai roupa, ele escreve, vou escrever também, então, isso aí, eu queria chegar lá nessa parte da psicologia, você acha que essas pessoas que escutou essa mulher falar, começaram a falar mal, dizer, meter o pau, essas pessoas foram manipuladas, elas foram induzidas, ou estão com a mesma ideia dela, e propagando a mesma intolerância? Tem um pouco de tudo, tá ligado? Tem um pouco de preconceito, já que é natural deles ali, que já é uma crença nuclear, um pouco de preconceito, né, aquela coisa assim, a minha religião é a certa, então, todas as outras não devem nem existir, é o pensamento do radical, né, uma pessoa saudável, que é religiosa, ela pensa assim, eu, pra mim, a minha religião é a certa, pro outro, se ele acha que a dele é a certa, tudo bem, sei lá, na hora do juízo final aí, a gente vê quem que é certo, ponto e fim, né, mas aí, no caso dessa mulher aí, essa senhora aí, primeira dama, ela tá fazendo, era propaganda, e panfletagem pro marido dela, não tem, assim, não tem, é isso que acontece, esse é o segredo da questão, o marido dela, né, que é o atual presidente, ele é um dos caras que tá mais gerando esse, disseminando essas visões falsas da realidade, ele tem sido uma das pessoas, as pessoas que foram lá no meu canal, ela vai ver que eu tô numa campanha, uma posição forte contra ele, porque ele é um agente do caos, ele é um cara que quer propagar a desinformação, preconceito, intolerância, e assim, sobre as vestes de liberdade, sobre o pretexto da liberdade, democrática, a gente tá vendo o cara cultivando ódio entre os próximos, a minha esposa falou uma coisa, cara, que é a coisa mais certa, que eu vi, que ela falou assim, na eleição passada, a facada foi no candidato, nessas eleições, nessa campanha, a facada vai ser na nossa casa, com, sei lá, um irmão com o outro, um amigo com o outro, e isso já aconteceu, você viu que aquele cara lá, aconteceu ali, há um mês e meio atrás, um cara lá, que era de um partido, o outro era do partido do presidente, e aí o pau quebrou, e um matou o outro, quer dizer, um conseguiu matar o outro, o outro até sobreviveu, mas não conseguiu, então, isso aí tá acontecendo, e assim, a gente tá vendo que a coisa tá agitando, grupo de WhatsApp da família, não é o grupo de WhatsApp da família, de 10 anos atrás, o grupo de WhatsApp da família hoje, o trem tá nervoso, tá fervendo, porque tem muita gente, é impressionante, cara, tem gente que acha que esse discurso odiento do presidente, é algo que tem um fundamento, não, mas a gente tem que ser assim, pra livrar daqueles corruptos, não sei o que, etc, e olha, eu vou fazer uma revelação aqui, Oswaldo, que eu sou uma pessoa, que eu também nunca gostei muito, do outro partido, não, nunca gostei, nunca morri de amores, mas eu nunca vi nada tão absurdo, nada tão aberrante, tipo, a coisa é, é pra ferrar mesmo, cara, é pra, sabe, ele é um agitador profissional, e ele tá gerando toda essa confusão mental aí, que tá rolando no país, na sociedade, de modo geral, e isso justifica, pelo menos eu acredito, assim, isso justifica boa parte da minha ação, da minha militância no meu canal, eu tô sempre batendo o martelo, que é uma coisa que a gente não pode deixar, a gente não pode deixar, esse tipo de pensamento nadar de braçada, imaginar que ele é saudável, imaginar que ele tem razão de ser, só por causa da nossa estrutura democrática, não, ele pode ser, né, a própria democracia que confere a liberdade, ela também confere a oposição, essa mesma democracia que ela permite com que esse cara seja presidente, ela também permite que a gente possa depor ele com os instrumentos da democracia, a oposição, a mídia, os setores da cultura, então existe sim um empenho dos setores da cultura para expulgar esse cara, porque os valores dele não são valores republicanos, e o que ele tem propagado aí nos últimos anos, com toda aquela envergadura simbólica da presidência da república, é a divisão, é a pessoa, colocar o espectro político dele acima da humanidade do outro, ou seja, se você não vota no meu candidato, você nem é gente, meu amigo, você nem é ser humano, então tipo assim, ele utiliza da regra da desumanização do outro, quando não tem a comunhão ali no mesmo clubinho, e cara, o Lula falou um negócio outro dia, no último debate, que eu parei para pensar e é mesmo, e olha, eu não sou eleitor dele, ele falou assim, como a gente era feliz e não sabia quando a polarização era de PT e PSDB, a gente ficava discutindo política pública, bicho, eu mesmo ficava, eu era oposição, eu ficava discutindo política pública, dentro de uma lógica com uma presença maior do Estado, e de uma lógica com uma presença menor, mas a gente debatia isso, e depois dos debates, a gente ia ainda para um boteco, para uma corriola, ninguém brigava com ninguém por causa disso não, hoje está uma coisa de louco cara, está um trem estranho mesmo, parece que tem uma nuvem carregada, parece que vai chover, graniza e cair pedra e pedra, eu quero estar errado cara, mas a julgar pelo investimento que esse cara tem feito, eu estou um pouco assustado, vamos torcer para que as minhas impressões sejam enganadas, e eu estou vendo a coisa com uma certa hipérbole, eu estou sendo hiperbólico, exagerado, mas pelo jeito que ele está, a forma como ele está cultuando esse espírito vingativo, e odiento, e hostil, a gente começa a imaginar que lá na frente, se caso ele não ganhar, pode acontecer alguma coisa, e esse aí é o meu medo. O Davi entrou na live, veio um abraço para o Davi, o Davi é nosso guerreiro também, sofreu com a gente aí, o Davi está junto com a nossa luta, um abraço Davi, e fiquei sabendo de uma coisa cara, falando de partido, eu não vou te contar o partido Davi, só vou te falar uma coisa, até a cueca dele é vermelha, ele falou que saiu da cueca vermelha, não vou te falar qual o partido Davi, mas disse que até a cueca dele é vermelha, e voltando ao que você falou, de falar aí, eu fiquei muito triste, ouvindo os debates, essa semana aí, uma frase que o nosso presidente falou ali, eu fiquei pensando, um homem de Deus, eu não sei, é que faz muito tempo que eu fiquei preso, fiquei na cadeia muitos anos, 30 anos, eu não sei se mudou a Bíblia, se está a mesma coisa ou não, mas para mim, eu acho que, eu não sei se é menos o Judas, que se enforcou, os discípulos de Cristo, eu acho que a maioria dos outros foram todos presos, foram todos presidiários, eu não sei se pode me ajudar, talvez na minha, acho que o Judas se enforcou, ele não foi preso, a maioria dos outros, quase todos foram presos, quase todos foram presidiários, e o senhor presidente, falou duas vezes, tipo, ofendendo o Lula, por ser presidiário, eu como fui um ex-presidiário, paguei inocente, sem dever, me doeu, aí eu pergunto, será que o senhor, e o senhor presidente, não sabe, que, quem meisa lá também, eu não sei, que você sabe quem é Gandhi, Nelson Mandela, Gandhi, são pessoas que eu tenho uma estimação muito grande, por pessoas também que ficaram presas, tudo ex-presidiário também, né, ex-presidiário, mas eu nem quis falar desses aí, porque são pessoas, agora, eu quero tocar no assunto, dos discípulos de Cristo, e será que Cristo, ouvindo isso aí, os discípulos, ouvindo isso aí, isso aqui, o que que eles pensaram, que falaram, que vocês acham? Pois é, e sabe o que que é o mais curioso, Oswaldo? É que ele, ele também é um ex-presidiário, né, ele não pode negar o passado dele, onde ele armou um motinho lá no exército, e foi preso, entendeu, tipo, é gozado, o cara acha que está num, num, num patamar, onde ele está acima do bem e do mal, só ele pode chegar e, medir os outros com a régua dele, né, é uma situação lamentável, a gente está vivendo a era dos anti-presidentes, eu acho que a cadeira lá no Planalto, pra mim, ela está vazia, a gente tem um sujeito que está lá sentado, agora, esse sujeito, ele é um cara que ele, ele tem o poder de fazer uma reintegração da ordem social, e da ordem política? Não, ele é só um cara que, que está ali, contemplando dos louros, porque é muito bom, você é cheio de regalias, cheio de privilégio, mas, ao invés dele unir o país, parar com esse setor, ele só ajuda a dividir mais ainda, cara, isso é uma coisa impressionante, você fala o que quiser do Lula, fala o que quiser do Lula, de outros, qualquer outro candidato a presidente, o que for, eu nunca vi antes, na história desse país, um político que está, sabe, polarizando, ele está lá, e ele quer polarizar, então, hoje mais cedo, Oswaldo, eu recebi uma entrevista dele, da década de 90, onde ele fala, tudinho, o que ele está fazendo hoje aqui, cara, é impressionante, ele fala que a única forma de resolver isso aqui no Brasil, é instalando uma crise, e que se ele for presidente, algum dia na vida, ele iria fazer de tudo, para querer dissolver, os outros poderes, para ele ser um chefe absoluto, e ele fala mesmo, que a única coisa, que também pode ajudar, é se a gente, executar todos os opostos, é impressionante, como que ele chega e fala assim, tem que dizimar, tem que dizimar, e é muito assustador, saber que esse cara, vai para o segundo turno, é muito assustador, o que me preocupa, é a condição, a guerra santa, aqui no nosso país, tem uma candidata ali, eu não lembro o nome dela, ela falou que era cristã, ela falou, eu sou cristã, mas, ela falou, o que está acontecendo, as intolerâncias, que está acontecendo, uma pessoa cristã de Deus, nunca, ia jogar religião, contra a religião, de um tempo para cá, as religiões, estão se degradindo, as religiões, em vez de, ter religião, para nos amarmos, vai ter religiões, para nos odiarmos, vai ser assim amanhã, vai ser assim, uma hora dez, de uma religião nessa rua, se outra outra rua, entra aqui, vamos expulsar ele, mas não quer ele aqui, vai começar a virar, uma guerra santa, isso aí, que é uma coisa, muito preocupante, que a gente tem, em cima disso, a gente não quer entrar, direto em política, já que entramos em política, eu até agora, não me posicionei, a candidatos, a nada, mas vou falar para você, um candidato, um candidato, que, eu sou daquele tipo, o seguinte, antes de falar o candidato, como, em uma briga, em uma guerra, você usa o que? As armas, né? A arma que tem, né? Uma pedra, um pedaço de pau, os dentes, então, para entender, o que eu quero falar, eu não estou dizendo, em termos de partido, não estou dizendo, em termos de nada, mas, vou apoiar sim, em pessoas, junto de mim, dos meus grupos, colocou, mas ele, é de partido tal, eu não quero saber o partido, o nome do cara, que eu vou apoiar, no Paraná, é o governador, Ratinho Júnior, muitos falam, mas por que, o Ratinho Júnior? Um, porque, ele está fazendo um bom trabalho, e o outro, é uma arma que eu tenho, contra, uma outra pessoa, que foi um ditador, na nossa época, um outro governo, que mandou uma polícia, uma militância, para prender e torturar nós, o senhor Roberto Henriqueão, eu, não gostaria, que ele ganhasse, eu não queria, que ele ganhasse, eu tenho lembranças, das marcas das torturas, do grupo de elite, grupo Águia, que torturou nós, a mando de quem, e outra coisa, não sei se você sabe, se viu, eu não sei, já que você mexe com política, eu vou fazer uma pergunta, para você, um secretário, um secretário, ele tem autonomia, para dizer, o que o secretário, da justiça, falou na época, e por acaso, eles foram absolvidos, ou forçou, vamos jogar em praça pública, para ser linchado, ele falou em rede nacional, em jornal, televisão, um secretário, tinha esse poder, falaria, sem consultar alguém por trás, que ia ter essa autonomia, sozinho, eu acredito que não, você acredita que teria, e o secretário, o secretário, o senhor Roberto Henriqueão, falou isso, e o Roberto Henriqueão, foi, na televisão, dando parabéns, para o grupo de elite, tanto o grupo de elite, na época, era capitão Neves, depois virou para o sargento, coronel, não sei o que, ele morreu, ele morreu, em Ponta Grossa, com a tornozeleira no pé, estava respondendo, morreu com a tornozeleira no pé, estava respondendo crime, tráfico, armas, torturas, quadrilheiro, e morreu com vários tiros na cara, morreu de uma forma, o mesmo policial, eleito, o senhor Roberto Henriqueão, que ele apraudiu, então, como que eu vou, eu, dizer que eu vou votar, num cidadão desse, como que eu vou pedir, meus amigos, familiar, vota nesse, pelo contrário, eu peço para todo mundo, que for do Paraná, não vote Roberto Henriqueão, não importa se é do PT, vote, no candidato do PT, que você quiser, só não vote no Roberto Henriqueão, quem tiver a nossa luta, quem estiver lutando, junto com a gente, porque ele trouxe esse problema, ele trouxe um problema bem sério ali, então, nós não estamos falando sobre candidato, partido, se ele fosse em qualquer partido, eu ia falar a mesma coisa, eu podia até votar no Lula, mas não ia votar nele nunca, isso é o, a gente está lutando, o que eu estou pedindo, o que eu estou falando, os pessoal do Paraná, que vocês estão lutando, eu tenho motivo para falar isso, aí vieram falar para mim, mas o Ratinho Júnior, ele é, ele é, do partido tal, para mim não importa o partido que ele seja, eu acho que, o único que vai poder defender, vai ser ele, e vai chegar na mesma coisa, do candidato a presidente, eu acredito que, vai dar os dois, vai dar Lula, e o Bolsonaro, posso estar enganado, eu não sei se os outros vão chegar, eu acho que é isso que vai dar, é a opção que você vai ter, o Lula, e o Bolsonaro, que eu li uma coisa, eu li até risada, uma pessoa postou, falou assim, nós estamos na situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho pobre, e agora? Eu achei muito engraçado, a pessoa falar isso, então, o pessoal tem que conscientizar, com a mão na cabeça agora, e ver o que é melhor, sabe, sim, porque eu não sei, virou umas coisas, os ídolos, virou umas, eu não consigo entender isso, eu não sei se eu fiquei, muito tempo preso, se eu estou envelhecendo, a minha cabeça, você não consegue entender, a minha cabeça, falou um grupo de família, não é mais um grupo de família, hoje virou, guerra, isso aí, isso aí tudo, guerra de família, isso aí tudo, está polarizando, está polarizando, está uma nuvem negra ali, que vai chegar uma hora, que a gente não vai saber, nem o que dizer ou falar, deixa eu ver quem está aqui, falando alguma coisa, dá cumprimento aqui, o Davi já entrou ali, estúdio, hermético, um grande abraço direto, de Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, obrigado, obrigado mesmo, pessoal de Belo Horizonte, um abraço para vocês aí, você é de Minas, de Belo Horizonte, vem? Eu sou de Minas, mas eu estou há, quase cinco horas, de Belo Horizonte, estou em Governador Valadares, mas eu já morei em Belo Horizonte, eu fiquei um tempo, ali perto, de Belo Horizonte, no bairro chamado Barreiro, Barreiro, tinha Barreiro, tinha um tal de Tirol, e tinha ali a, puta, Lagoa, deixa eu lembrar Lagoa, da Pampulha, da Pampulha, eu sempre passeia com o cachorro na Lagoa da Pampulha, muito bonito, muito bonito mesmo, a cidade, muito bem recebido pelo povo mineiro, o povo, sabe, diz que é bem devagar, né, a gente é bem hospitaleiro, cara, isso aí a gente pode tirar onda, onde é uma característica, a mata do mineiro, é ser um povo acolhedor, cara, o baiano também é assim, o baiano também, é Minas e Bahia, tanto é que eles são coladinhos, né, Minas e Bahia, eu fui na casa, um pessoal, você acredita, cheguei lá, pô, toma café, não, puseram café, cortaram queijo, cortaram guiço, puseram até umas famunhas, milho na mesa, para ver se é café da manhã, que pouco é esse, né, pô, diz que é meio devagar o povo mineiro, na verdade? Não, eu não vejo assim, dessa forma não, às vezes esse lance do café aí é, mas é por verdade, mas se você fosse na casa de um outro amigo, né, que até estava na presença ali desse outro café, ele ia pôr um outro café na casa dele, e a gente é assim, campanha política, campanha política, principalmente em cidade pequena, vereador, assim, essas coisas, o cara, às vezes a pressão do cara vai a 20, de tanto café que ele tem que tomar, ai dele se não tomar café, se não toma café, o cara já, você está fazendo desfeita, tem que tomar um cafezinho, é um cafezinho, uma lasca de queijo, se você entrou dentro da casa do mineiro, e não saiu de lá tomando um cafezinho, uma lasca de queijo, você não entrou na casa do mineiro, às vezes o cara está morando em Minas Gerais, mas aí não é mineiro, entendeu? É um cafezinho, nem que seja uma lasca de queijo, e outra coisa ainda, e fora isso, ainda levei pedaços de queijo para casa ainda, fizeram questão que eu levasse o pedaço do queijo ainda para casa, muito parabéns, um abraço ao povo de Minas aí, que Deus sempre abençoe esse povo, vocês estão, o Minas, é Ciro, não é um Ciro de Minas? Não, o Ciro, o Ciro é do, é do Ceará, eu achei que era, não, de Fortaleza, qual que era de Minas, tinha um que era famoso de Minas aí? A presidente, que estava na política há muito tempo, o Aécio Neves, o Aécio Neves, o Aécio Neves, o Aécio Neves, mas o Aécio Neves não é flor que se cheira também, né? É, o Jonathan falou, belo bate-bola, abraços, é o Marcílio, manipulação, o Marcílio, o doutor Marcílio, é psicólogo, também, ele vai estar com a gente aqui, dia, se não me engano, dia 7 agora, eu não faço nada, feriado, aí na outra quarta, é 7,14, é o Marcos, falando com as águas, e dia 21, o Marcílio vai estar com a gente contando, porque se virou um psicólogo, a história, a trajetória dele, a faculdade, o TCC, um abraço aí, Marcílio, o Davi, o Davi apareceu, falei da cueca, a gente foi tocar cueca, sumiu? Denício falou uma coisa, Denício falou uma coisa engraçada aqui, interessante, melhor, na verdade, dentre os candidatos à presidência, tem dois, tem pelo menos dois chefes de quadrilha, putz, quem será esses dois, hein? Na verdade, dentre os candidatos à presidência, tem pelo menos dois chefes de quadrilha, como eu falei, eu estive meio fora, 30 anos fora, eu não sei bem quem é esses quadrilheiros, o que ela está falando, quer riscar falar alguma coisa? Eles, com certeza, estão se referindo ao Lula e o Bolsonaro, um mais um, teve uma anuência aí do STF, foi absolvido, absolvido não, teve a sua sentença anulada, ao passo que o outro está tendo ali o seu processo formalizado, acredito que se, porventura, o Bolsonaro perder, ele vai passar por poucas e boas na justiça, e também, por tudo aquilo que ele fez na presidência, desde esses discursos insurgentes, que inocula a ira e o divisionismo social, até esses curanderismos aí que ele fez, charlatanismo aí com remédio que não tem comprovação científica, nem nada, pregando, pedindo para as pessoas tomarem remédio que não tem eficácia, comprovação nenhuma, aí tem uns que chegam e falam assim, ah, mas eu tomei e fiquei bem, mas isso aí é fruto da própria semiótica do vírus, do patógeno, que em algumas pessoas ele não vai desenvolver as formas mais, as formas mais severas da infecção, da inflamação, então esse aí, se tomar até Coca-Cola, ele vai ficar bem, aí ele ficou bem porque tomou Coca-Cola? Lógico que não, né? Então a gente vê. O estúdio, estúdio hermético, Capitão Neves está tirando a cadeia lá no inferno. Embora eu acredite em vezes que o inferno é que na Terra mesmo, vou te falar o inferno, nós passamos, meu amigo. Eu, Davi, o Depau, conhecemos o inferno, sabe? A gente não tem como medir, é uma régua para medir sofrimento. Não existe. Não existe, mas, olha, eu acho que existe talvez uma ampola para medir o tempo, o tempo que nós passamos naquela máxima ali, um ano e oito meses, eu acredito que no Brasil nós somos o que passou mais tempo de um buraco, de uma máxima, e as condições que nós passamos ali, cara, foi cruel e graça ao cartão Neves, né? Eu, eu, sinceramente, eu fico até assim, é, igual eu estava falando no meu canal hoje, quando eu anunciei que eu viria aqui, que vocês sofreram aí por causa dessa má condução e má elaboração desse caso, de modo que vocês foram tão guerreiros, superaram toda aquela situação, que hoje vocês viraram símbolo da luta pela desigualdade e das injustiças sociais, né? Eu fico pensando, é muito, eu fico pensando assim, cara, o cara tomar uma cadeia com culpa, com culpa no cartório, ou seja, o cara fez ali tudo aquilo de ruim e tomou a cadeia, se para esse cara já é ruim, imagine para quem é um inocente, cara, um inocente preso, ali ele começa aquilo, ele deixa com as próprias convicções dele abaladas, né? Como assim, meu pai, o que eu fiz para merecer isso? Se eu não fiz nada disso do que eles estão me falando, e se você ainda não fica o admirado, como vocês têm força, cara, para ainda querer lutar, para ainda querer reparar isso tudo, é de uma, é de uma garra, é de uma energia, que eu tenho muita admiração, eu tenho muita admiração por você, por toda a sua história, por toda a sua trajetória, não só você, quanto todos os sete, né? Inclusive, de Paula, que Deus o tenha, já não está mais com a gente, né? Mas pelo que você fala, parece que é uma pessoa muito boa, uma pessoa, uma pessoa da índole muito boa, um guerreiro, um amigo, né? Igual você falava, você falava que ele era um irmão, né? Um amigo. E todos os outros lá. O que você falou ali, a gente presenciou, e sabe falar muito bem sobre isso, inclusive, eu estou preparando o meu livro, para chamar Fé e Tortura, o nome do livro, que eu vou contar parte da fé, e das torturas, coisas que nunca foram passadas, nunca foram dentro do presídio, muitas coisas para a gente contar aí. E, dentro do presídio, você vê uma coisa, se o cara, que nem você falou, você falou uma coisa bem certa, você é um cara inteligente, colocou bem colocado, o cara cometeu um crime, ele cometeu um crime. Pô, nem o ladrão falou, a polícia chega, perdi. O ladrão mesmo, bandido, não é isso que pede chinelinho, mas o bandidão mesmo, ele fala, perdi. Vai morrer, não vai morrer, então, perdi. Ele sabe que perdeu, ele fez o crime, ele vai pagar um crime. Quando ele for pagar aquele crime, ele sabe que está ali, que ele está pagando aquele crime. Ele sabe o tempo que ele entrou e o tempo que ele vai sair. Ele sabe que está pagando um crime, tem tantos anos para cumprir, ou um sexto, ou um terço, ou dois terços. Nós não, jogaram nós, lá dentro de uma área, segurança máxima, jogaram, mas não tinha condena, mas que eu, tudo, levaram para condena só em 2000, em 2000, não, vou te confundir agora aqui, já, 92, 2004, me levaram para condena. Antes, a gente foi, na cadeia, tudo sem condena, então, você não sabia, se é embora amanhã, se é de amanhã, o que ia acontecer contigo. Aqueles espelhos, sabendo que você não fez nada, pagando uma coisa, você não fez nada. Teve dia lá que você falou, foi verdade, cara, teve dia que eu, cheguei a brigar com Deus, eu falava assim, nem fala desse cara para mim, nem quero saber quem é esse cara, Deus, o que, chegou uma hora que a gente chega, a um ponto, a um ponto, que você não, sabe, não, não acredita em mais nada, nem no ser humano, nada, até que um dia, eu dentro da cela, estava falando sobre o sagrado, falando tudo com um pássaro, eu falei, pô, também mostra que Deus, uma coisa, um pássaro, o cantor do Véia Jané, que eu caí de joelho, comecei a refletir, e comecei a ver que, não foi culpa de Deus, não foi culpa de nada, foi culpa dos homens, culpa da injustiça, culpa dos freqüências, então, isso aí trouxe força para nós, a fé, e então, o que aconteceu é isso, e o que aconteceu, deixa eu contar para você entender, o que, o que falaram ali, que eu não entendi, quero colocar o pé da minha, eu não estou entendendo, o que a pessoa está falando ali, minha vista está meio ruim, eu acho que essa pessoa está fazendo um tipo de gozação aí, está falando coisas aí, de bloquear esse povo aí, acontece muito, acontece muito, a gente até sabe quem é, o dono do fake, o rei do fake, o Jorge, ele sempre aparece com fake, com coisa, e fazendo, e falando, e desgracinha, e tentando levar a gente para coisas, umas coisas sem nexo, então, o que aconteceu, você suspeita que é o, 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 o cara lá, o cara lá, não, isso aí eu nem cheguei a ver direito, mas a maioria, a maioria do fake, tudo que aparece falando besteira, é ele, sabe, é várias coisas, então, deixa eu falar para você uma coisa, como surgiu, você falou, ok, você vê nós lutando, surgindo tudo, o que aconteceu, não tem como, não existe como, a gente voltar, no passado, não tem como, a gente voltar lá atrás, e, e, consertar isso tudo, não tem como, mas tem como a gente fazer o que, tem como a gente lutar, para que não aconteça com outros lá na frente, lutar, para que, não venha outro sofrer o que nós sofremos lá na frente, e vou te contar rapidinho como surgiu, eu, o De Paulo e o Davi sofremos, nós ficamos sem comida, e cheirava comida, os guardes não estavam com o que, até lá, só para o presídio, no AU, e, lá, sofremos também um monte, aí, tinha uma pessoa lá dentro, tinha uma pessoa lá dentro, que, ela fazia, olha, olha o que os atores sofriam, era negro, era negro, era, era, analfabeto, era, da religião, comandista, era nordestino, e era homossexual, e pobre, quantos preconceitos passou essa pessoa? Muitos? Ele está em todos as, todos os grupos de, minoria aí, que sofre preconceito, né? Então, você vê, aí o que acontece, é, ele, ajudou nós lá, levou comida, levou um monte de coisa, para a gente lá, ajudou muito nós, cartas e tudo, então, eu, depois, eu, 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 para nós, nós, nós vamos pegar, e vamos lutar contra isso, hoje a gente luta, hoje a nossa luta é grande, é contra, aí, o alicerce é o caso Evandro, mas, o que a gente leva para frente, não só o caso Evandro, é injustiça, intolerância, preconceito, homofobia, xenofobia, esse é o motivo da nossa luta, esse que gerou a nossa luta. Bom, como ele está, já que você faz essa psicanálise, me diga uma coisa, o que, você consegue fazer um psicanálise, de uma pessoa, mais ou menos? É, na verdade, quando a gente, quando a pessoa busca ali, a clínica psicanalítica, a gente vai, é, tentar explorar ali, o universo inconsciente dela, no, no intuito dela mesmo, se fazer valer dele, né, no intuito dela, da pessoa buscar o autoconhecimento, então a gente vai ali, fazendo uma, digamos que uma investidência, uma investigação, do seu passado, mas não uma investigação, no sentido da gente, querer pressionar a pessoa, a gente vai deixando a pessoa falar, e aí, no que ela fala, ela vai soltando ali, alguns elementos, que a gente vai construindo, o caso clínico, a partir daquilo ali, ou seja, a pessoa vai, colocando ali, através de uma técnica chamada, de associação livre, ela vai colocando ali, as suas, as suas questões, as suas queixas, e ela vai liberando ali, alguns atos falhos, algumas, alguns lapsos temporais, essas, essas coisas, e a gente vai construindo, um caso clínico, de posse desse caso clínico, aí a gente vai para outras etapas na análise, o fim, o fim é onde que a gente tem que chegar, é quando a pessoa, ela passa a perceber, que tais e tais dilemas, tais e tais situações, angustiantes da vida dela, é fruto de uma má compreensão dela mesma, e aí que a gente fala, que essa questão da autoconsciência, é onde a gente fala, que é o fim da análise, que a pessoa vai se autoconhecendo, vai se autocompreendendo, de modo que ela vai acabar descambando, num clichê, que é o seguinte, você já deve ter ouvido isso, é um clichê, mas ela é basicamente, o que resume a análise, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, já ouviu falar nesse clichê? Sim. Isso é o clichê, isso aí é o resumo da clínica psicanalítica, você quando atingir a autoconsciência, você vai entender, que os seus, todas essas questões aí, estados interiores, que te incomodam, que te deixam angustiado, ou até mesmo te deixam irritado, isso não vai sumir, isso aí faz parte da sua constituição, isso faz parte do seu ser, só que ao contrário de antes, você não vai padecer por causa disso, você já vai compreender a ordem dessas sensações, desses estados interiores, e aí a partir disso, você vai se policiar mais, ou seja, a clínica psicanalítica, ela tem a função, eminentemente, de tirar você de um estado, onde você é refém dos seus pensamentos, para você ser um pouco mais dono dos seus pensamentos, e aí você já vai desempenhar o que a gente chama de autoria, você vai ser autor, e o regente das suas próprias ações, é mais ou menos por aí. Me diga uma coisa, o que você faria, se eu perguntar para você fazer uma análise de uma pessoa, você conseguiria fazer assim, mais ou menos por cima? Eu acho que é difícil, sabe, Oswaldo, por causa que eu preciso de dados que essa pessoa mesmo vai colocar, entendeu? Quando é um outro que vai fazer esse tipo de veiculação, por assim dizer, fica difícil. Eu queria uma pessoa que eu até gostaria que fizesse um pequeno análise deles, vou até dizer quem é para você, o Jorge, você conseguiria fazer uma análise? Aí no caso desse tipo de análise que você está falando aí, é algo que está até mais palatável, está mais próximo de a gente ter, ser bem sucedido nessa análise, por quê? Porque ele já deixou bastante rastros da forma como ele pensa, porque ele escreveu um livro e ele tem todas aquelas entrevistas, todos aqueles depoimentos, e a partir daquilo ali que ele foi falando, a gente vê que existe um certo narcisismo, um padrão meio que narcisista nele. Ele atua no mundo, na existência, de modo a imaginar que aquilo que ele produz na cabeça dele é a verdade evangélica, e não o mundo que se apresenta até ele. Então, você vê pelas histórias ali que ele criou, aquele tal de dossiê, magia negra, você vê que aquilo ali é invencionismo, entendeu? Você vê que aquilo ali é de ordem da própria produção do pensamento dele. ele pouco se importou em querer verificar se aquilo ali estava posto na realidade. Ele foi, mas foi assim, deu asas ao pensamento e ele não teve o cuidado de querer verificar se aquilo que ele pensou e produziu estava na realidade. Então, ali você vê um padrão meio que narcisista, ou seja, o meu eu, ele é o regente da sociedade. Então, aquilo que eu penso é aquilo que é. É por isso que eu imagino que nesse aspecto ele pecou bastante em várias questões aí, até mesmo para formalizar ali aquele dossiê. É complicado, viu? O que eu falo? O que é a cabecinha da pessoa? Fazer um fake para vir falar besteira. Ih, cara, se eu leste as minhas mensagens que eu tenho no mês, eu nem dou bola, sabe? Eu cheguei no ponto de uma coisa. Eu cheguei no ponto de uma coisa. Se você der aplausos para essas pessoas... Sim. Eu estou aqui ainda, tá, Osvaldo? Eu estou aqui ainda. O lance é que a câmera aqui que eu desativei porque eu estou resolvendo um negócio aqui. Mas pode falando que eu estou ouvindo. Então, você vê, se você der aplausos e der espaço para essas pessoas entrando na conversinha delas, elas... É isso que quer. Uma pessoa que tem problema assim, fazer fake, fazer doente, vir falar besteira, você tem que isolar, deixar de lado, deixar para lá. Deixa eu aproveitar e passar um recado aqui. Amanhã, eu estou em Curitiba, nós vamos no... Pode Zer, um podcast. Eu e o Davi vamos estar lá amanhã. Espero que vocês acompanhem, sigam a gente, porque eu vou postar daqui a pouquinho o link. Pode Zer no podcast. Um abraço também. Entrou aí o... O Anderson Pavone, um guerreiro da nossa luta e também tem lutando pra zero. Anderson, eu vou ligar pra você daqui a pouquinho pra nós marcar amanhã o que nós vamos fazer. Certo, querido? Não esqueci, não. Vou ligar sim. Então, Davi, amanhã nós estamos no Pode Zer um podcast de Curitiba falando sobre o caso de Evandro, falando como ficou o caso de Evandro, como se foi o caso de Evandro, a espiravolta que deu no caso de Evandro. E hoje, essa pessoa gosta de fazer fake, essa pessoa gosta de fazer tudo, é réu. Hoje, de hoje, é réu no caso de Evandro. Virou feitiço contra o feiticeiro. E é por aí, sabe, uma coisa que deixa a gente chateado essas coisas que a gente vê. esse podcast que você vai com o Davi amanhã, você está falando é o Davi aí, o Davi um dos sete aí também, né? Eu estou querendo conversar com o Davi, rapaz, depois me passa o WhatsApp do Davi que eu quero levar o Davi lá no Psicoeducação também, qualquer dia desse. mas com cueca com cueca vermelha ou sim? Pode ser sim, né? Mas com alguma cueca, né? Não precisa ser cueca vermelha, não. O negócio de cueca vermelha é meio é meio papo de bordel, né? Eu só não entendi porque ele só usa vermelho, meu amigo. Qual o motivo? Sim. É provavelmente porque ele gosta do presidente, né? Aproveitando a todos aí pessoal, vamos lutar contra preconceito, lutar contra intolerância. A luta nossa contra a intolerância religiosa não é só a religião que estamos lutando, não. Nós estamos lutando contra qualquer intolerância. Esses dias atrás defendemos uma mesquita onde puseram fogo no corão tudo dando um trabalho bonito em cima. Então a nossa luta é contra qualquer preconceito, intolerância, racismo, sexismo, homofobia. Eu acho que tem que acabar, não tem que acabar. E você sabe que... Agora eu vou te fazer uma pergunta bem forte. Você sabe como é simples e fácil acabar com tudo isso? Como você acabaria com tudo isso? De um modo simples e fácil. De que forma? Como assim? Acabar com a intolerância, acabar com a discriminação, acabar com o ódio, acabar com tudo, essas coisas. Eu vou te falar como. É basta você ser humano. Basta as pessoas serem humano, acreditar que é humano. Você acreditar que você é filho de Deus. Você acreditar que Jesus deixou o ensinamento. Amar em seu próximo como a si mesmo. Eu não vou citar nomes ou citar religiões, eu vejo muitas religiões, as pessoas se purificando em cima dela, esquecendo do mandamento principal, amarmos o próximo como a si mesmo. No momento que você amar o próximo como a si mesmo, você vai acabar com todas essas guerras, intolerâncias, essas brigas. Muitos perguntam para mim. É a mensagem principal do evangelho, para mim, é essa. Amar uns aos outros como se fosse a si mesmo. Mas tem muitos aí que não estão amando, não fazem isso. Tem muitos que põem o ego na frente do que é tudo. E não é só de outras religiões, não, da minha própria religião, da própria Umbanda, do Randomblé, tem pessoa que tem um ego maior que o outro, se acha melhor, ninguém é melhor, ninguém é maior que ninguém, só tem um ser maior que todos, um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus único. Esse sim é o poderoso. Religiões, meu amigo, sabe o que é religiões? Religiões é estrada, religiões são caminhos. Eu posso pegar a BR ali, BR evangélica, BR católica, BR budista, BR, qualquer BR que eu vou pegar, ela vai chegar num destino só chamado Deus, Deus é o destino. Agora vai depender como que você vai trafegar para essa BR. Não vai estar o seu carro para você viajar para essa BR. Isso tudo que é importante. O Davi está aí? O Davi, podemos passar o contato aí para o Victor, para você ir lá no canal Psicoeducação e vamos falar, pessoal. Bom, vamos falar também sobre o Psico, não vamos prolongar muito. Quer falar mais alguma coisa importante, você acha? É, não, agradecer novamente a oportunidade, você deu para a gente fazer esse quadro aí no seu canal, no seu Instagram, achei bastante interessante. Depois você me passa aí o WhatsApp do Davi, que eu vou querer sim bater um papo dele, ver a versão dele, dos fatos, com a história lá do Cajeta, eu vou querer saber isso aí dele mesmo. Essa história, eu já vi você comentando isso em vários podcasts, eu quero eu mesmo perguntar para o Davi, conta a história do Cajeta. Esse Roberto Jorio, filho que apareceu aí, o Osvaldo, ele foi o meu orientador de estágio, porque eu fiz, eu quando eu, inclusive meu interesse em criminal case, essas questões todas, foi porque eu fiquei dois anos fazendo estágio em psicologia e jurídica. eu estagiei nos presídios, eu fiquei dois anos visitando presídio, tanto penitenciária quanto a unidade ali de sócio-educação, que é como se fosse uma espécie de cadeia ali para o menor infrator, eles não ficam ali muito tempo, geralmente apenas no máximo de dois anos, dependendo da complexidade do crime, mas ele até apareceu, que ele muito provavelmente viu online, deu uma passadinha, que deixou até um abraço para a gente. Ele é um professor muito seguido. Roberto Jorio, filho. Abraço aí, Roberto. Deus abençoe você, que pelo que a gente conhece o Vitor aí, ele parece que vem de uma coisa muito boa, aprendeu muito bem e tem que repassar isso para as outras. Nós vamos conversar depois, eu vou conversar contigo em particular depois, nós vamos bolar uma ideia, eu tenho umas ideias, você falou ali, eu tenho muitas ideias para trabalhar em cima, bater em cima, nós podemos bolar umas ideias junto aí para conversar muitas coisas que tem aí, porque você tem esse lado psicológico e eu tenho um lado que o paciente vai dar vivência do sofrimento para nós trazer muita história, uma história que eu gostaria de trazer melhor, conversar um pouquinho melhor é a história da Daniela Pérez. E quem sabe a gente não vem para conversar isso junto porque nós vamos bolar depois uma ideia, uma coisa, falando um dia no seu canal, falando um dia no meu canal, vamos bolar umas ideias ali porque eu acho que a história da Daniela Pérez mesmo, lógico, sofreu muito a mãe, a Grória Pérez, nossa, quem sou eu para falar que a mulher não sofreu? Mas eu discordo uma pequena parte do sacrifício que não houve um sacrifício. Não, na minha visão não houve, na visão, mas eles teimam tudo, tudo, acaba jogando para o sacrifício, tudo é o sacrifício, tudo é o sacrifício. Para mim, houve um ritual, qual foi o ritual? O ritual de matar ela. Se você acorda de manhã, levanta, descova o dedo, toma café, você faz um ritual da sua vida, o ritual que eles tentaram falar isso, mas o pessoal já virou para o ritual, esse é meu ponto de vista, que eu não vejo, sabe, tudo que vem vira sacrifício, nós vamos conversar muito bem sobre isso, sabe? Eu queria fazer uma coisa para ti, antes de tudo, uma palavra só, sem prolongar muito, uma cor, azul, uma flor, uma flor, rosa, um cantor, ou cantora, ah, eu, nacional, nacional, Milton Nascimento, Milton Nascimento, uma música, inclusive, eu vou no show dele em novembro, é o último show dele, da carreira dele, vai terminar onde tudo começou, foi lá em Belo Horizonte, né, mas enfim, qual que é o outro? é uma música que marcou? Uma música que eu gosto, deixa eu ver, eu gosto de Echoes, do Pink Floyd. Me diga uma coisa, o menino Vitor, ele é um menino perfumado ou não é perfumado? Ou usa o Rick Sonday, tá bom? Qual o perfume da preferência? Eu sou muito perfumado, cara, eu gosto de usar sabonete senador, é aquele sabonete bem cheiroso mesmo, e também gosto de usar bastante perfume, eu gosto de usar aquele essencial da Natura, diz que a gente não pode ficar falando muito do nosso perfume, não, mas eu tenho problema com isso, não, eu não sou tão místico assim, né? Uma bebida? Ah, bebida, eu gosto de tomar uma cervejinha mesmo, de vez em quando, é a bebida que eu gosto. Agora, eu vou falar da parte que eu gosto de falar muito, né, já viu pessoa gorda não falar sobre isso? Uma comida? Ah, eu gosto de churrasco, cara, gosto muito de churrasco, bota carne na minha frente, parece que eu não tenho fundo, eu vou comendo e só paro quando o organismo pede, e se não, não tem assim, não parou. um doce, um doce, eu gosto muito de bolo, cara, eu gosto de de bolo, eu gosto de bolo recheado com cobertura, essas coisas, assim, bolo de pote. O Roberto está dizendo que você gosta de uísque lá, ou ele gosta de uísque? É, não, ele gosta de uísque, ele gosta muito de uísque, sempre quando a gente fazia uma corriola depois do estágio, ele estava sempre tomando, ele tomava cervejinha também, mas ele sempre tomava uma dose, um cowboy. Foi na época de 92, sim, foi em dezembro de 92 que aconteceu o caso da Nera Pérez, onde tem os casos de bucharia. Um filme, um filme que marcou você, que você indicaria para as pessoas? Cara, eu gosto daquele filme com o Rob Winions e o Robert De Niro chamado Tempo de Despertar. Ele é um filme que me marcou sobre essa questão do cuidado, nessa questão, ainda mais, da psicologia. Mas agora, o filme que eu sou fã, mesmo, o filme que eu mais gosto de todos é um do Christopher Nolan chamado Interestelar. A coisa, sabe, para mim é perfeito, ele é perfeição para mim, entendeu? O doutor Marcílio, que está na live aí, ele passou dois filmes para mim, é o primeiro da classe, conhece o filme? O primeiro da classe e o Como Estrelas na Terra Todas Crianças Especial. Diz quais parte? Ah, assisti. Ele faz parte meio da psicografia, psicoducação. Psicologia. Ele indicou Como Estrelas na Terra, Toda Criança Especial e o primeiro da classe. Olha, esse Como Estrelas na Terra, Toda Criança Especial, ele é um filme indiano. E assim, indiano, geralmente, eu não gosto muito de filme indiano, porque eu acho eles muito exagerados, eles, vez ou outra, dá uma coisa ali que ela é muito exacerbada nos filmes indianos. Mas esse filme, Como Estrelas na Terra, esse filme, ele é um excelente filme que mostra também, tem toda essa questão do cuidado de um professor, Esse professor, ele tinha bastante tato com os alunos dele, aí ele identificou um ali que ele tinha, digamos, uma espécie de dislexia, ele não conseguia ler muito bem, mas, em contaventude, ele era um excelente artista, ele desenhava, pintava bem. E aí ele começou a explorar isso aí no menino, porque ele se sentia meio isolado, porque ele não sabia ler muito bem, ele invertia ali as letras, tinha a leitura e a escrita claudicante, mas esse professor foi tão atencioso que ele tirou o menino de uma zona nebulosa ali de tristeza, de isolamento e trouxe ali e inseriu o menino. O filme é show de bola, cara, porque ele trabalha muito essa coisa bem sentimental mesmo, é um filme que, como diz o outro, cai até o cisco no olho quando você assiste de tão bonito que ele. Eu vou assistir a aplicação dele. Olha aí, pessoal, olha que interessante, o Vitor passando história, contando o que sabe. Vamos seguir o canal Psicoeducação. Lá no YouTube. YouTube, Psicoeducação, depois eu vou deixar embora no Instagram, você não consegue deixar o link, mas eu vou deixar escrito o nome do canal. Vamos todos seguir, pessoal, seguir também o Instagram dele, aproveitar também Turismo no YouTube, Davi dos Santos Soares, o homem da cueca vermelha, vamos seguir o Davi também, dar uma força para ele. Uma série, qual série? Cara, eu gostei muito mesmo de Breaking Bad, tá? Eu gosto de Game of Thrones, mas o Breaking Bad, para mim, ele é surreal, cara, surreal, é o melhor de todos. Game of Thrones, eu assisti, gostei, agora começou a Casa do Dragão, assisti já os dois capítulos, começou. Estou assistindo também, super empolgado. Eu vim aqui falando de série, pessoal, eu vou falar uma série para vocês, que é uma série que de momento eu mais amei, a série que mais eu gostei, a série que mudou até a minha vida, ela chama-se Casa Evandro. Quem não assistiu, pessoal, assista Casa Evandro na Grupo 3, a história verdadeira do Casa Evandro, o que aconteceu? É nove capítulos, eu apareço no último episódio, consequência, assistam, pessoal. Ivan Mizanzuki, um gênio, Ali Moritiba, um gigante, Michele, assista Casa Evandro na Grupo 3. E tem também um canal chamado Operação Policial no YouTube, que traz bastante sobre o Casa Evandro também. É, nós colocamos aqui, futebol, tem algum time de preferência? Galão da Massa, né, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, um sonho. Só não pode ser o da padaria, né, não pode ser o sonho de nada. Eu já ia, eu ia acabar falando da padaria, porque ele realmente é o que é bom. Cara, mas eu tô, olha, eu vou falar com você, o meu sonho mesmo é um dia fazer um... Só um pouquinho, deixa eu cortar você um pouquinho, o Roberto, que tá dando choque, tá saindo, o Roberto, o que que ele faz mesmo, você falou? Ele foi meu orientador de estágio, ele é psicólogo, ele é psicólogo jurídico, e ele é psico, ele também trabalha com... Se o Roberto quiser aceitar meu convite, trazendo um dia pra conversar, falar um pouco desse lado, trazer pra gente. Tá feito o convite, Roberto, você vai bater um papo um dia com a gente aí, o menino convida, eu passo o meu contato direto pra você, meu ato pra ele. Vai com Deus, Roberto, obrigado aí pela participação, pelo apoio. É dessa forma o quê? O sonho. Então, eu tenho um sonho, cara, de algum dia comprar uma chacra, pra fazer um santuário de... Que eu sou um cara muito sensível a essa questão da causa animal. Eu só não fico fazendo resgate, porque eu não moro em casa, e a casa... Tipo assim, o meu apartamento é muito pequeno, ele mesmo, mesmo ele muito pequeno, eu já tenho que ir duas gatas. Mas eu tenho um sonho de algum dia comprar uma chacra, cara, pra fazer resgate de animal abandonado. De gato e cachorro, principalmente. Porque eu sou da pessoa, Osvaldo, que eu entendo o valor que o animal, principalmente o cão, ele tem... O valor que ele teve até mesmo pra nossa sobrevivência em períodos mais remotos. Porque quando a gente vivia em sociedades primitivas e tribais, que a gente vivia num mundo hostil, a aproximação do cachorro, dos cães, as pequenas vilas, pequenas hordas, que ele dava o sinal de perigo eminente quando a gente estava dormindo, isso aí foi uma das coisas que fez com que o ser humano, essa relação de interdependência, ela fizesse com que a gente chegasse aonde a gente chegou. Então, eu vejo que o cão, principalmente o cão, o gato também, o gato já entra de tabela aí agora também, porque ele também está muito inserido no meio urbano. Mas o cão, ele tem uma importância vital pra gente ter chegado onde a gente chegou. Se existe uma dívida verdadeiramente histórica que a gente tem, é constância. Principalmente o povo do Alasca, a cidade de São Bernardo, do outro cachorro, muito importante mesmo. É uma ideia boa. Eu e o Davi já falamos sobre isso. Quando surgir uma coisa nossa, aí nós vamos conversar sobre um assunto. Isso é uma coisa pra frente. Sim. Vamos lá, então, nós paramos no quê? Agora é o seguinte, pessoal que estiver na live, ouvindo, todo mundo tampa os ouvidos, conte pra nós um segredo seu. Vamos tentar ouvir todo mundo. Ah, então que é um segredo bom. Eu já fui preso também. Já foi preso. Então eu vou botar o chamado ex-brisidiário ali. Mas sabe como foi o motivo da prisão? É. Eu estava dirigindo em alta velocidade e aí eu passei no lugar onde tinha polícia ali fazendo uma espécie de blitz e eu estava em tão alta velocidade. disso eu era menino, novo, sabe? Moleque mesmo, molecote. E aí eu nem vi que tinha policial ali na região onde eu tinha passado. Eu estava em tanta alta velocidade que os policiais desconfiados de alguma coisa e resolveram me perseguir. E eu imaginando que os policiais só estavam chegando atrás de mim assim na BR, né? E queria, sei lá, me ultrapassar. Quando eles ligaram o giroflex e ligaram aquele barulheiro lá que é a zoeira da sirene, aí eu falei, nossa, parceiro, eles estão querendo me pegar. E eu estava um pouco alcoolizado. Aí eu falei, não, eu vou fugir deles, não vou parar não. Se eles descobrem que eu estou bêbado, aí já era, né? Eu fui, rapaz, eu não tenho orgulho dessa história não, mas já que tocou no assunto, eu fui e acelerei, meu filho, e corri até que quando eles me pegaram, aí eles me atuaram para um tal de direção perigosa. E aí eu fui para a delegacia, eu não fiquei preso assim, sabe, de preso, de ficar muito preto, pegar cadeia, né? Eu fui detido, por assim dizer. E algumas horas depois eu fui liberado, né? Eu tive que pagar uma fiança lá e tal, essas coisas, aí eu fui liberado. Mas esse é o segredo, né? Que talvez as pessoas na internet não sabiam em mim, está aí um plot twist aí, ó. Pode me chamar de ex-presidiário também. Então, quando o Bolsonaro falou do ex-presidiário, você já lembrou da prisão que foi. Me diz uma coisa para mim, o menino Vito, quando ainda ali estava de pé no chão, brinqueou de pipa, pião, pega-pegas, hoje não existem mais essas brincadeiras antigamente, tão gostosas que eram. Ele ia para o sofá, assistia um desenho. A mãe fala, Vito, tá bem com o mês? Vito, a escola. Ele não saía, ele era apaixonado por aquele desenho. Que desenho que era? Um desenho que apaixonou marcou a infância do Vito. Osvaldo, eu assistia muito Thundercats e assistia muito He-Man, cara. Era um dos desenhos que eu mais gostava. Aí eu descobri o Cavaleiro do Zodíaco e comecei a assistir ele também. Mas o que está ali na memória, eu disse, o primeiro que viu que me ficava mais agarrado na televisão era os Thundercats. Thundercats. Cara, foi muito bom. Tínhamos desenhos, não tem aqueles desenhos legais de antigamente, né? Se eu falar para você, eu vou falar uma palavra, eu quero que você me fale uma frase, o que você, eu não vou ir muito longe, meio curto, o que você fala, o que você acha dessa palavra? Intolerância. A intolerância é um negócio que a gente precisa vencer, a gente precisa superar a intolerância, a gente precisa estar tolerante. Eu sei que nós somos naturalmente intolerantes, mas nós podemos vencer isso aí. E isso aí é o que a gente chama de respeito. A intolerância só se vence com respeito. Uma pessoa famosa que você poderia citar assim como um exemplo de vida, uma pessoa famosa que você podia citar, putz, aquele é o cara ou aquela é a mulher? Qual seria essa pessoa que você falaria? Cara, não é porque ele morreu recentemente, não, mas eu gostava muito de Jô Soares, e também de Silvio Santos, mas se for para escolher um desses dois, eu prefiro o Jô Soares, porque ele é, além de ser um cara que tinha uma excelente presença de palco e um grande talento, ele era um grande intelectual também, autor de livros, eu já li muitos dos seus livros, ele realmente é um cara que ele deixou um legado enorme aqui. Ele é, para mim, ele é, é lógico que, reservado a algumas questões de proporção, ele é na mesma altura do Mariano Suassuna também, que é um escritor, que é um cara de muito talento, um cara do humor. é lógico que o Mariano Suassuna tem uma elegância muito maior, ele tem uma elegância e uma, um, 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 ele tem uma beleza à parte, o Mariano Suassuna, mas o Jô Soares também é um cara que, fenomenal, gosto muito de Jô Soares. Um defeito, que todo mundo repare, eu sei que todo mundo podia falar, o Vitor tem tal defeito. Compulsão alimentar, esse defeito é ruim. A conculsão alimentar precisa ser terrível, isso para mim é o pior dos meus defeitos. Deixar uma caixa de bis ali é o último, isso é o último, eu vou comer. Ela acaba, não, deixar a caixa de bis é cinco minutos, moço. Qualidade, uma qualidade sua que todo mundo repara, percebe. Qualidade é difícil, mas digamos que uma qualidade interessante em mim é que eu sou uma pessoa muito, bicho solto, sabe? Eu não fico agarrado em nada, eu não deixo as coisas me prenderem, eu não crio amarras mentais em mim. Então, sempre onde eu estou, eu me adapto bem, estou sempre, eu tenho trânsito, eu consigo ir e voltar nos lugares, me relacionar com as pessoas. Então, digamos que a qualidade seria essa, eu sou um cara sociável, sou sociável e uso da minha sociabilidade. Aproveitamos a deixa, você que é um cara sociável, gosta de ir, vir, convite para vir, passear aqui, conhecer o Tuber Festa, conhecer minha casa, conhecer o Tuber Festa, vai conhecer muito bem, você gosta de uma cervejinha, convida seu amigo ali, Roberto, Venha conhecer o Tuber Festa, que se hospedava na minha casa. Ô, Osvaldo, a minha cunhada vive me falando do Oktober Festa, ela vive me chamando para ir também aí. Então, um dia eu tenho certeza que isso vai acabar rolando mais cedo ou mais tarde, dependendo da situação, quando estiver melhor, se a gente for melhorando, acabar essa crise e tal, aí quem sabe, se eu estiver aí, eu com certeza vou te chamar. um lugar marcante, um lugar que marcou bastante. Foi aonde eu vivi a minha adolescência, que é uma cidade no interior de Minas, aqui também é interior de Minas, mas lá é um interior mais simbólico e histórico, foi a que as cidades históricas de Minas Gerais, eu fui criado lá, chamada Santa Bárbara, Santa Bárbara, Minas Gerais, foi lá que eu fui criado e lá que eu criei algumas conexões, de modo que lá para mim foi marcante, foi lá que eu vivi na adolescência, cara, então não teria por onde eu desenvolver um afeto maior para uma outra cidade, mesmo eu sendo natural daqui de Valadares, eu nasci e fui criado até meus nove anos aqui, mas depois que eu fiz, até meus 19, 20, foi lá em Santa Bárbara e lá que foi marcante. Respondendo agora num sinal, assim ou assim? O amor da sua vida, tá assim ou tá assim? Opa, aí sim, beleza, a família é tudo. É, nós vamos entrar numa pergunta que agora que eu acho importante, mas só que incomoda muito quando eu respondo que a pessoa não sabe responder. Um amigo, um só, um amigo. O que é que tem? um amigo. Falar o nome de um amigo. Ah, tá. Entendi. Bom, Guilherme. Tem dificuldade de falar o nome de um amigo? Não, não. Sei lá, Guilherme, pode ser? Tem vários, mas esse aí é o que eu mais convivo. Tem Tomás, Vinícius. E um herói? Tá, um herói, meu pai, cara. Então, eu vou fazer uma pergunta agora mais que eu faço sempre finando, mas antes eu quero te fazer uma pergunta que eu tenho que fazer, eu preciso fazer. O povo tava me ligando aqui perguntando, faça essa pergunta pra ele, faça. Todo mundo perguntando aqui por que fazer. Olha só que o auditório todo falou, é verdade que todos os mineiros comem um trem? O que é esse negócio de comer um trem? Você já comeu um trem? Rapaz, trem é um trem muito doido. O tal do trem do mineiro é um trem. A gente sempre tá comendo um trem, cara. Mineiro come trem toda hora, amor. O que é essa história de comer um trem? Cara, o mineiro, você tem ideia, quando a gente tá aqui conversando entre nós mesmos, o trem, ele tem vários significados. ele não é só o trem que tá ali na linha. Ele é praticamente tudo. Ele é uma mulher, ele é uma comida, ele é um objeto e tudo vai variar como que a gente tá falando. Por exemplo, quando a gente tá falando de uma mulher e essa mulher é um trem, a gente fala assim, e que trenzinho ali, você viu? Que trenzinho? Quando a gente tá falando de uma coisa... É um trem de uma mulher caprichada. E se não for caprichada, é o quê? Um trenzão? Pelo contínuo, uma negócio? Aí a gente nem se refere, aí a gente nem se refere, ela não entra no crivo, não vira nem trenzinho, nem trenzão, nem nada. Então, eu entendi o que você falou, vou passar pro público, talvez não entendeu, ele acabou de falar que um trem é um trem. Explicação básica, o trem é um trem. O trem pode ser tudo, inclusive um trem. se eu falar política, o que você responderia pra mim uma frase? Sem entrar em partida, se eu falar política, o que você falaria uma frase sobre política? É algo que a gente tá desorientado, bastante desorientado, a gente precisa se educar mais politicamente, o brasileiro precisa se educar mais politicamente. Bom, então, agora eu quero que você fale uma frase, uma frase só que define a sua pessoa. Uma frase, não uma palavra? É, uma frase, uma palavra, você define você. Eu acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Inclusive, essa frase é de Fernando Pessoa, mas ela, eu às vezes faço isso, eu utilizo ela como uma forma de me orientar no mundo. Uma frase, agora, que você diria pra nossa luta? Uma frase que seja minha, é sua, é de todos. Aquela frase mesmo, que é a síntese da psicanálise, ela está muito ligada a essa questão da nossa luta, né? Porque, de toda forma, a dor, ela é inevitável, porque a gente está inserido num mundo, um mundo que é muito cruel, né? E o que que é a nossa luta? A nossa luta é tentar tirar o peso da dor e transformar ela em outra coisa, pra que a pessoa não fique sofrendo por essa dor, não fique se deixando levar por ela, e aí pode cair numa melancolia, pode cair numa depressão, então, a nossa luta é tentar fazer você entender que a dor do trauma, ela é inevitável, ela vai vir em você, mas você se deixar levar e você padecer por causa disso, aí já é uma opção. Você falou, esse mundo é tão cruel, na minha capa do meu Face, quem for ver lá vão ver, é a parte da música do meu filho que ele diz, não sei por que esse mundo é tão cruel, é uma verdade da música dele cantou. Bom, você falou uma frase dessa luta, uma frase ou uma palavra do sete, o que você falaria do sete inocente de Guaratuba? não desistam, vocês se tornaram, vocês já não são mais uma pessoa, vocês estão, vocês transcenderam isso aí, vocês agora são um símbolo, um símbolo que representa a luta contra as desigualdades e contra as injustiças, e isso aí é uma coisa que vocês têm que carregar com vocês de agora em diante, portanto, não desistam e continuam a luta enquanto tiver saúde para poder lutar. Agradeço por ser nome do sete, e para finalizar essa pergunta, antes de finalizar, e para Oswaldo Mascineiro, você falaria uma palavra ou uma frase, o que você falaria para mim? Se alguém perguntar, você conhece Oswaldo Mascineiro, o que você falaria de Oswaldo Mascineiro? Oswaldo Mascineiro é um cara que até o episódio 4 do caso do caso Evandro, eu imaginava que ele era uma pessoa, mas depois que eu vi, depois do episódio que mostra as fitas, aí eu concluí que ele foi uma pessoa injustiçada, e hoje ele é um cara que eu tenho uma amizade, gosto dele, quero ele muito bem, e desejo ele força, luz e saúde para continuar aí nessa luta em prol dessas questões todas aí. Então, essa é a frase que eu falo com ele, gosto dele, desejo ele muito bem. Obrigado, de coração, finalizando aqui, vamos ver quem falou mais alguma coisa aqui, o Jô Soares é um homem inteligente, o Davi falou, eu não quero perder o Tuberfest, o Davi está vindo para cá no Tuberfest, né? Ha, 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 eu amo sotaque mineiro, a Andy, Andy, é isso? Não sei se é Andy mesmo o nome, e falou música maravilhosa também. Sim, essa música, quem puder seguir o canal do meu filho, eu acho que no link no meu perfil, da minha bio, do Instagram, tem um link, lá deve ter um link que leva para o canal, para o canal do meu filho. Eu vou pôr o seu canal, vou pôr o seu canal no link da minha bio também, vai ficar ali, para quem quiser entrar no link da minha bio, tem um canal, vai ter um canal do nosso amigo também. E, para finalizarmos, se alguém quiser bater um papo contigo, quiser falar contigo, você também atende sessão particular, se alguém quiser um conselho particular, faz trabalho assim também? Sim. Eu não sei se atende profissionalmente assim também. Atende tanto online quanto consultório, tanto online quanto consultório. Então, tem a pessoa ter acesso aí às minhas redes, ela consegue obter... Então, tem as suas redes, onde o pessoal te encontra? Vai encontrar no YouTube, pelo canal Psicoeducação, pode me encontrar aqui no Instagram, pelo meu nome mesmo, Vitor Matos Souza, no Facebook, Vitor Matos Souza. E agora, eu estou no TikTok também, Vitor Matos 70. Eu me rendi, falei mal do TikTok, cara, falei mal daquilo ali, e agora eu estou lá. Mas, o que eu faço no TikTok? Geralmente, eu faço pequenos recortes do meu canal Psicoeducação, cortes do Psicoeducação, e colo lá, um cortezinho de três minutos, e aí, eu fico chamando as pessoas para assistirem a versão completa no meu canal. Quem estava imaginando que eu fui lá para o TikTok para fazer dancinha, entendeu? Porque lá é o lugar da dancinha, lá está todo mundo dançando, é o dia inteiro, menina de biquíni dançando, é a única coisa que tem aqui, o TikTok ali. E umas meninas até muito bonitas, mas só ficam fazendo isso. O Davi, é kawaii, kawaii, tem? Tem o kawaii também, mas o kawaii, eu não estou não. O Davi foi para o kawaii, siga o Davi do Santos Soares Kawaii, que é turista no YouTube do kawaii. Eu fui, mas não sabe quando, não sei, eu não consegui. Eu, sabe, não sei, eu não sei explicar, eu tentei o kawaii, mas não, sabe quando não deu aquele, tchau? Não deu a liga, né? É, canal do YouTube, Psicoeducação, a página, a Psicoeducação tem Instagram também, ou não? Não, só tem o meu canal mesmo, no Instagram. Instagram aqui, pessoal, quem tiver aí, já aproveita, siga, vai lá, já marca ele, siga ele, tá? É, Vitor Matos, dos, é, Souza, Souza, Souza. É de Souza ou Souza? De Souza. 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 Sigam lá, pessoal, o Facebook também, é uma pessoa que está aí, na guerra, a gente está aqui, sempre apoia a nossa luta, e aproveita também, pessoal, siga aí, Davi do Sanso Ares, turismo no YouTube, onde vai te levar para as viagens, mostrar lugares, mostrar, e no turismo no YouTube, tem uma série que o Davi fez, não sei quantos vídeos tem, que ele mostra a minha chegada em Guaratuba, muito bacana, siga o Davi lá, siga também o Instagram do Davi, que vai estar bem pequenininho, se você vai crescer um pouquinho mais, e também, pessoal, vou vender no Jabá, meu canal do YouTube, chama Oswaldo Marcineiro, meu canal do Instagram, chama Oswaldo Marcineiro, meu canal do Face, Oswaldo Marcineiro, meu Twitter, Oswaldo Marcineiro, meu Instagram, meu Instagram, meu Telegram, Oswaldo Marcineiro, siga a gente, precisa dar uma força, só que eu vou dizer uma coisa, tanto no meu canal, como do Vitor, como do Davi, muitas pessoas acabam seguindo, acompanhando, mas esquecem uma coisa importante, acione, pessoal, sempre o sininho, acionando o sininho, vocês vão saber que tem um vídeo novo chegando, vão saber que tem um vídeo novo, assinga, dê um like, compartilhe, dê, aguardamos vocês, pessoal, para apoiar nosso canal todo, obrigado, Vitor, que Deus abençoe você aí, seja uma pessoa maravilhosa, e sempre lembrando, que família em primeiro lugar, o importante que está faltando, é mais amor, mais pessoas como você, mais pessoas como a gente, para enfrentar essa luta junto, fiquem com Deus, tenha uma boa semana, e amanhã acompanhe a gente, acho que é 8 horas da noite, já sei direto no canal, pode dizer, eu achei até legal, pode dizer, pode dizer tudo sim, nós vamos falar tudo que puder, no canal pode dizer, do nosso amigo Casimiro, obrigado pessoal, fiquem com Deus, tenham uma boa noite a todos, vou deixar gravado aqui pessoal, já ficar gravado, vocês acompanharam depois, passar para os amigos, nós vamos pôr também, vou pôr essa live também, no YouTube, compartilhe, passa, lá vou deixar os canais do Vitor também, que aqui a gente não consegue, é, marcar só o nome, mas não consegue acompanhar, falou pessoal, ficam todos com Deus, tenham uma boa noite a todos, tchau Davi, tchau, tchau, tchau,